Olá, você que nos acompanha através das redes sociais, chegou um momento tão esperado daquele conteúdo exclusivo, aquele conteúdo que nós gravamos exclusivamente para você que nos acompanha pelo Facebook, YouTube, o programa sobre o endividamento dos Estados contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Diniz Pinheiro. E a pergunta que nós deixamos no programa e eu gostaria que o deputado respondesse agora é justamente nós, cidadãos, imprensa, sociedade civil, o que nós podemos fazer para conseguir ou conquistar essa mobilização da renegociação já? A participação cada dia mais ativa nas redes sociais, nos encontros, nas mobilizações, entrar em contato com o seu deputado, conversar com o seu senador, expressar a sua opinião ao ministro, encaminhar cartas, e-mails para a presidenta Dilma, acionar a imprensa, enfim, dessa forma, cada um participando de um jeito e assim, certamente não tem mais êxito. E esse assunto precisa chegar em cada município, em cada comunidade, ou seja, é importante traduzir isso para o dia a dia. Eu vejo como fundamental, não em cada município, mas em cada cidadão. Se cada cidadão tiver essa consciência e se mobilizar e se entregar de corpo e alma, claro, nós vamos ter êxito o mais rápido possível. Agora, no ponto de vista da Assembleia, vocês têm feito uma campanha, a gente percebe uma campanha publicitária, a Assembleia engajou essa bandeira. Estamos lutando para valer, de verdade, com toda a coragem, com toda a determinação. Fizemos uma campanha publicitária, fizemos esse encontro com Minas Gerais, fizemos e estamos fazendo esse encontro pelo Brasil afora. Vamos retomar no mês de agosto e, enfim, vamos parar quando? Vamos parar quando o governo federal renegociar as dívidas dos estados brasileiros. Muito obrigado, deputado. E você que nos acompanha, aqui na nossa fanpage tem todas as informações, todos os links para que você possa entrar de vez nessa mobilização e levar e discutir, que esse é o papel também do nosso programa. Obrigado pela sua companhia e nós nos vemos no próximo Conteúdo Exclusivo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.